Oi! Eu sei que eu falei que eu não ia ficar fazendo vlog e tal mas é porque hoje a gente realmente veio num lugar muito legal Nefron Nós viemos aqui o restaurante Vikings que fica na Tijuca no endereço que eu já vou deixar pra vocês aqui em baixo porque eu nunca lembro, lembra que eu não sei onde eu estou então? Não sei onde eu estou Aí esse restaurante aqui é super legal ele tem uma... sabe aquele restaurante Star Wars lá de São Paulo? Esse aqui não deixa a desejar nada com a temática Viking, tá? Tem tudo que todo restaurante Viking deveria ter Inclusive os chifres Aqui tem vários sanduíches legais Sanduíches tem pratos bizarros que eles chamam de pratos monstros Os sanduíches tem sanduíches do Thor, do Loki, do Odin e... e mais alguém? Estou com... O da Cidro? Então... Agora... Os outros hambúrgueres já tem alguma temática assim do lugar tipo Bahála, essas coisas assim Qual é o prato? Ah, o prato? Estou sabendo pra caralho Eu não gosto de usar Tá bom, tem pratos com sabores dos lugares temáticos dos Vikings como o Bahála e etc E tem os hamburguesão que é assim, Viking, Hamburguer Viking, Hamburguer Dracar Hamburguer... O que eu achei super legal é que assim, você chega aqui e aí às vezes... geralmente é uma fila, né? Porque esse lugar lota muito Se quiser chega cedo, se você não quiser esperar Mas assim, o que eu achei legal é que você coloca o seu nome na porta ali e aí ela pega o seu telefone e você recebe um link pra você acompanhar o seu lugar na fila Enquanto você não vem sentar e ficar lá fora eles ficam servindo batatinhas pra você comer e não ficar morrendo de fome Sem contar que além de você acompanhar lá pela internet se você não quiser acompanhar, não tem problema Você recebe uma mensagem super bonitinha dizendo Guerreira, não sei o que, sua mesa está disponível Vem aqui, se apresente É muito legal E agora chegou o nosso prato Esse aqui é o pratinho É com faca espetada e tudo mesmo Bem Viking Bem grosseiro Aqui eles tem shopping E também tem outra coisa muito legal Que é hidramel Para aqueles que se interessarem em chegar e barrá-la mais cedo Mostrando pra vocês aqui como que é o restaurante Tem um barco de filantiais Tem televisão, ele é bem grandão E aqui em alguns lugares tem umas máscaras Eles dão um chapéuzinho de... Esses chapéuzinhos assim de chifrinho pra todo mundo O pessoal é bem simpático Duas coisas que eu preciso falar sobre esse lugar aqui dos Vikings É o seguinte A primeira coisa é que os gerentes atendentes são muito legais Fofos queridos Fofos queridos E ainda dão dicas de como vocês podem melhorar a sua experiência Do tipo, eu estava bebendo o chope E aí o gerente falou Por que você não coloca um shot do seu hidramel dentro do seu chope? Gente, eu coloquei e assim, funcionou perfeitamente Então assim, palmas para o gerente que é sensacional E a outra coisa é, lembrem-se, vocês estão no restaurante Viking Então restaurantes Vikings tem grosserias e estupidezas Tipo essas sobremesas Que se você estiver de dieta, por favor, passe longe deste lugar Porque aqui não vai ser um bom lugar pra você ver E fica a dica A gente escolheu a sobremesa, mas a sobremesa decepcionou um pouquinho No quesito chantilly Achei o chantilly muito pesado Não é aquele chantilly levinho que dá pra você comer, feliz e coisa tal Mas assim, eu escolhi o shake de óleo Então assim, o shake tinha bastante biscoitinho Então estava gostoso Mas assim, é bom você dividir com alguém porque sozinho não rola E a Fro não conseguiu nem chegar na metade da sobremesa dela Porque ela é intolerante a doce Porque ela é uma pessoa amarga da vida Enfim, mas de qualquer forma O restaurante Viking está aprovado pela gente Nós gostamos muito Comemos bastante Mas reitero que Se vocês forem vir aqui Esqueçam a dieta Deixem a dieta fora do restaurante Porque senão vocês não vão conseguir ficar felizes neste lugar Fica a dica pra vocês Mas de qualquer forma, o restaurante é muito bom A gente está recomendando E se vocês gostaram do vídeo, deem aquele joinha E não se esqueça de se inscrever, como sempre Beijo, tchau, gente Cruz, 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 tchau